Eu acordei de manhã e vi o sol raiar Agradeci a Deus e comecei a pensar É que a vida na favela anda complicada As drogas tá tirando o sorriso da molecada Tem vários siludinhos fechando na boca Trazendo o sofrimento e o desespero pra coro O sistema só enriquece e ninguém faz nada É tanta violência dentro da quebrada Morado tá assustado, já perdeu a esperança Tá faltando emprego, educação pras crianças O povo tá revoltado, veja só que absurdo O governo investiu, foi em compa do mundo População alucinada com tanta hipocrisia Corrupção dominou o país da alegria É que o ladrão tá no plenário de terno e gravata De carro importado, tá andando igual magnata E o menor tá na viela fazendo a correria Pra colocar o pão na mesa e o sustento da família Mas essa é realidade, não tem falsidade Vivemos num país onde existe a desigualdade E a tal da autoridade com leis absurda Que só fica no papel, mas nunca muda Mas dentro da favela é tudo dominado Se não andar direito é motivo de ser cobrado Escuta o recado, vê se não vacila É o PH te passando, mais uma visão de cria É o PH te passando, mais uma visão de cria É o PH te passando, mais uma visão de cria Já ouviu falar? Quer saber? Não sabe ainda? DJ Nando Produções, fio, o mais polêmico Eu acordei de manhã e vi o sol raiar Agradeci a Deus e comecei a pensar É que a vida na favela anda complicada As drogas tá tirando o sorriso da molecada Tem vários siludinos e fechando na boca Trazendo o sofrimento e o desespero pra coro O sistema só enriquece e ninguém faz nada É tanta violência dentro da quebrada Morado tá assustado, já perdeu a esperança Tá faltando emprego, educação pras crianças O povo tá revoltado, veja só que absurdo O governo investiu, foi em Copa do Mundo População alucinada com tanta hipocrisia Corrupção dominou o país da alegria É que o ladrão tá no plenário de terno e gravata De carro importado, tanto dano igual magnata E o menor tá na viela fazendo a correria Pra colocar o pão na mesa e o sustento da família Mas essa é realidade, não tem falsidade Vivemos num país onde existe a desigualdade E a tal da autoridade com leis absurdas Que só fica no papel, mas nunca muda Mas dentro da favela é tudo dominado Se não andar direito é motivo de ser cobrado Escuta o recado, vê se não vacila É o PH te passando, mais uma visão de cria É o PH te passando, mais uma visão de cria É o PH te passando, mais uma visão de cria É o PH te passando, mais uma visão de cria